Olá pessoal, paz e Deus, tudo bem com vocês? Voltando para mais um vídeo no canal Marcordas. Meu nome é Marcelo, professor de violino há mais de 20 anos e o hino de hoje foi solicitado pelo irmão Éder. Nós vamos tocar para vocês, para vocês estudarem ele junto comigo. Mas antes, não está inscrito no canal, já se inscreva no canal, já curte o vídeo, já deixa nos comentários um hino que o irmão tem dificuldade para a gente poder ter conteúdo para passar para vocês. E o curso também já está rodando aí para vocês, já está disponível para comprar o curso, bem baratinho, vocês vão gostar do curso, é um curso que demanda aí 3 meses de estudo por um preço bem em conta para vocês estudarem. Daqui a pouco nós voltamos com o hino 312 nesta videoaula. O quartenalho simples, ele começa no último tempo do quartenalho, então eu vou colocar o metrônomo aqui nas batidas mínimas, que é 80 batidas, que nós vamos tocar a primeira estrofa para vocês. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2 e 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele já na mínima, já é um pouquinho alegre. A máxima do hino é 104 batidas. Então, se nós dividimos ali 104 por 80, nós vamos ter ali 90 e poucos batimentos. Vamos colocar aqui para vocês. Vou colocar 95. Como que eu ia mais alegre? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vira como o hino é mais alegre? Então, se atentem às batidas que o hino está pedindo ali. De 80 a 104, a máxima. Tem um outro detalhe nesse hino, que é o sol sustenido do segundo sistema. Veja, a afinação do sol sustenido. Lá bemol. Mesma coisa, certo? Ou você toca com o quarto dedo, com o sol sustenido, pensando em lá bemol. Ou com o terceiro dedo, mas precisa ter o ouvido um pouco apurado para não desafinar esse sol sustenido aqui. O arco tem que desenvolver naquelas semínimas. O que muda é a velocidade. Nós temos uma velocidade para a mínima pontuada. E semínima. Mais rápido. Certo? Então, se você conseguir esse desenvolvimento, você vai ter um ganho enorme no som do seu instrumento. Contralto. Mesma dica para o contralto. Cuidado com o do sustenido, que ele pega muito ali. Vamos lá para o contralto. Vamos lá para o contralto. Deus abençoe, espero que o irmão goste do hino, é um hino fácil, só se atentar para os acidentes, de resto é um tempinho ali, dois tempinhos para as mínimas, um tempinho para ser mínima e é isso, se vocês não são iniciantes, já tocam no culto, mas está faltando desenvolvimento de arco, faltando som aí no instrumento, vale a pena fazer um curso desde o início, daqui a pouco nós vamos postar o segundo módulo, já é um módulo intermediário e vocês vão avançar na execução do seu instrumento, Deus abençoe os irmãos, espero que gostem, até mais, tchau!